Heyo, queridos amantes de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira. Eu sou o Pig e hoje vamos para o desafio Montanhas Russas Cavernosas. É o segundo desafio aqui desse cenário de bolachas natalinas do Coaster King, que é considerado o cenário difícil. Seria aqui o primeiro grupo de cenários difíceis que a gente enfrentaria, mas o primeiro episódio vocês viram ontem que foi assim... Muito fácil de fazer! Aí, esse daqui eu entrei, gente, para poder ver como é que era. E, assim, joguei uns 10 minutinhos, bati uma estrela de bronze. Eu estou achando que esse trem está invertido. Os fácil estão no final e os difíceis estão no começo, porque está muito tranquilo. Eu não sei como é que vai ser para concluir as outras estrelinhas ali, mas nós vamos começar um cenário novo, tá? Pode ficar tranquilo que nós vamos fazer todas as três estrelas juntos. Mas antes, é claro, eu preciso lembrar vocês, meus queridos, que like dado é canal abençoado, por isso, mas seta o like. Não deixa de se inscrever aí no canal para fortalecer o pig, não perder nenhum conteúdo e deixar seu comentário aí com sugestões, gente. Vocês sabem, comentário é muito importante para mim, beleza? Dito isso, podemos dar continuidade, então. Vamos lá. Montanhas russas cavernosas. Uma gruta exótica foi descoberta e uma permissão de planejamento restrita lhe dá a oportunidade de criar um parque único nesse habitat escavado. É proibido construir em cima da caverna. Entendi. E o número de visitantes é limitado, meu queridos. Agora eu acho que pegou. Eu fiz a primeira estrela, que é o que eu estava falando. Eles deixam a gente folgado, achando que a gente está nadando no mar de rosas, mas a gente está nadando no mar de... É isso que vai acontecer agora, porque se os visitantes são limitados, a gente vai custar ter lucro. Não vai só adiantar colocar brinquedo, porque vai chegar uma hora que não vai poder entrar visitantes. Vamos continuar. Então você terá que conquistar as profundezas para garantir o sucesso da empreitada. Eu tinha pensado em construir em cima, na parte plana, porque a entrada do parque fica lá no alto, até o povo che... Na verdade, o ponto de aparecimento fica lá no alto, até a galera descer isso aqui, gente, pensa. Olha aqui, eles surgem aqui de cima, descem assim, 100 metros de escada, de rampa, para depois chegar na entrada do parque. Isso pode atrapalhar um pouco, porque demora a chegar, o povo vim a entrar no parque, né? Até esse povo chegar, imagina. E já tem aqui, acho que dois brinquedos, vamos ver aqui, atrações e lojas, dois brinquedos, que é a roda gigante, rádio sleep e o kickflip, duas lojas, nenhum banheiro, e funcionários. O que a gente tem aqui? Nenhum faxineiro, dois vendedores, um mecânico, nenhum segurança, né? E nenhum mecânico, na verdade. Tá, e eu não vou pôr nenhum mecânico ainda, gente. Calma, vamos ver aqui. Vou dar um pause. Espera aí. Contas. Temos empréstimo? Não. Então, beleza, a gente só tem que ter lucro, por enquanto, sem precisar pagar empréstimo. E os objetivos? É aí que tá o Zobir, porque eu já vi os objetivos, né? Como eu falei que tem que ter lucro? Pois é, como é que tem lucro com o número... Deixa eu ver aqui a quantidade de gente que cabe no parque, que é permitido entrar. Ah, tá. Gente, o máximo é 600 pessoas. É, eu acho que a gente pode despedir de dar série, pode tentar pensar em outra coisa. Porque, gente, 600 visitantes. Pra ter quantos de lucro mensal? 2.500 de lucro mensal e manter um lucro mensal de 3.500 por 3 meses. É isso. Os desafios é ter lucro e construir uma montanha russa. Ter lucro mensal de 1.500, lucro mensal de 2.500 e lucro mensal de 3.500. Não dá pra encher de brinquedo, porque não vai ter gente suficiente pra andar em todos. Uma hora vai parar de vir e entrar a gente no parque, então a gente vai ter que pensar. Vamos começar com calma. Deixa eu ver aqui os brinquedos que a gente tem. Beleza. As montanhas russas. Beleza. Tenho aqui uma quantidade legal, tem de lançamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui a entrada do parque, vou botar 1 real, não, 2 reais, 1 real. Vamos ver aqui as lojas. Eu vou ver se eu consigo subir o preço. 1 real de cada coisa. 9 aqui, 8, 8, 7. E isso pros brinquedos também, tá? Vou subir o preço das lojas e dos brinquedos. Pronto, subiu 1 real de cada brinquedo, tá? E 1 real aqui nos produtos da lojinha de batata frita. Aí, amigos, eu vou dar play e vou acelerar o tempo e vou esperar aqui pra ver se eu estabilizo o lucro, pra ver como é que tá a situação do lucro. Gente, eu aumentei o preço aqui, mas acho que eu pus 10. Na verdade, agora eu coloquei 12. A galera tá pagando, vou deixar 12. E eu já vou escolher um brinquedo aqui pra colocar. E pra gente fazer essa primeira fase aí do desafio, que é observar como é que o parque se comporta, né? Tem gente chegando, legal. Então, vamos colocar mais um brinquedo e eu vou tentar fazer tudo muito compacto. Tudo muito aqui no alto, aqui nessa parte. Pra que o pessoal não tenha que ir muito longe pra andar nos brinquedos, porque não vai ter muitos visitantes no parque. Gente, coloquei aqui, opa, esse brinquedo. Tô fazendo as filas menores também, pra não ficar uma fila muito grande, e a galera não ficar toda dentro da fila. O cenário a gente não viu, gente, mas é um buracão. Bem assim, parece que eu tava com preguiça de fazer esse cenário. E aí, tipo, a gente tem que fazer tantos cenários. Então, a gente vai fazer esse aqui assim, ó. Vamos rachar a terra no meio e pôr um parque de diversão lá dentro do buraco, né? Mas eu achei muito fraco esse cenário aqui, gente. Não tem nada demais. A ideia é boa. Olha isso aqui, gente, tudo quadrado. Mas tudo bem, tudo ótimo. Tem uma pequena iluminação ali, então eu vou já deixar aqui durante o dia, pra gente, né, poder enxergar aqui direitinho. E vou manter aqui o tempo acelerado e esperar mais um pouco. Vamos ver aqui o lucro. Ó, a gente tava com prejuízo, mas também porque eu gastei colocando brinquedo. E agora é esperar com o brinquedo novo, se a gente vai... Ó, tá diminuindo, gente. Mas vamos esperar. Lojas e instalações. As lojas estão dando prejuízo. Não tem muita gente no parque, né, amigos? Eu tô, assim, meio que querendo fechar. É uma de bebida e uma de comida, cara. Pior que é uma de cada, né? Então, se tivesse duas de comida... Ó, a galera ainda veio aqui e não quis comprar. Ela não tem dinheiro pra andar em não sei aonde. Não tem dinheiro, meu bem. Saco de dinheiro aqui. Vamos ver se tem... Não tem caixa. Ah, pra ter lucro? Seria bom ter um caixa eletrônico. Às vezes vai ajudar. Não é? Às vezes pode ajudar. Vou fazer uma pesquisa aqui e eu vou deixar no mínimo, porque a gente não tá tendo lucro. Ih, foi roubado. Ah, como o parque é bem pequenininho, eu vou botar um segurança aqui pra melhorar a vida desse povo, porque aí eles vão roubar. O ladrão, ao invés de gastar o dinheiro aqui, não. Ele, ó, casca, pica a mula, meu filho, pra dentro da casa dele. Ele leva o dinheiro e a pessoa que ia gastar aqui não gasta. Não pode. Vamos pôr um segurança. Pra poder dar conta aqui desses ladrãozinhos. Fé das unhas. É isso, tá? E o segurança. Ah, gente. Não tem como. Já vamos botar o nosso mecânico. Até porque a gente tem que manter o fluxo do lucro já acostumado com algumas dívidas, com alguns custos mensais, né, meus amigos? Ó, vamos botar aqui um faxineiro, um segurança e um mecânico. E se... Ó, tô com lucro. Não tem necessidade de fechar a lojinha agora. Mas olha pra você ver. A galera vem cá e não compra. Não tem nenhum banco por aqui. Calma, moço. A gente põe um banquinho pra você sentar. e assistir essa vista maravilhosa do buracão. Até porque, gente, esse povo vem lá de cima na peregrinação eterna. Esse povo chega aqui embaixo, eles têm que sentar pra descansar as pernas, né? Gente, é o seguinte. Vamos subir o preço desse brinquedo também. Eu vou botar logo 12 reais. Vamos ver se esse povo vai pagar 12 reais. Ó, chegou um povo aqui e não entrou. Não! Eu não vou passar esse tempo todo na fila. Tudo bem. Até porque realmente a fila tá bem grandona. E como custa 12 reais, eles não aceitam pagar muito caro pra ficar esse tempo todo na fila, não. Vamos botar 10, então. Porque eu aumento 2 reais. Eu acho que a galera talvez aceite pagar. Esse aqui pagou. Pagou. Isso aqui não vai ter jeito. A fila tá grande. E esse aqui tá tudo. Todo mundo querendo andar nos brinquedos. Todos os brinquedos têm fila. Isso é bem bacana. A gente pode até fazer uma campanha de marketing. Uma só aqui pra atrair adultos pro parque. Acho que vai ser uma boa. E assim, só um minuto de campanha de marketing. Senão o nosso lucro vai lá pro pro réu. Você sabe, lá pra baixo. Vai descer. Então a gente deixa só um tempinho e já desfaz aí pra poder receber um... Vamos ver se faz efeito, né gente? Porque vocês sabem que ó, fez um efeitinho. Fez um efeitinho. Já parou de vir? Ainda não, né? Tá vindo galera aí a mais. Ó, tá vindo uma frequência bacana de pessoas. Agora eu acho que parou. Vamos cancelar porque senão a gente vai falir. Vamos esperar. Agora é esperar de fato pra ver o que vai acontecer. Gente, a situação tá feia, viu? A situação não tá boa não. Estamos com prejuízo. Eu coloquei um banheiro porque tava todo mundo se mijando. Todo mundo aqui, ó. Você pode ver que o povo na fila só falta... Então pus um banheiro, mexi aqui no... Na sequência do Free Flyer, diminuí um rodopio rápido que tinha aqui no final porque a fila tava muito grande. Eu queria ver se eu conseguia aumentar o fluxo de pessoas ali por tempo. Mas aí na hora que eu fechei pra arrumar, o pessoal falou todo mundo embora e a fila tava lotada e essas pessoas que foram embora elas nunca mais voltaram. Até porque pra chegar a gente nesse bendito parque demora assim um mês aqui no tempo do jogo pra eles descer essas rampas aqui e chegar. Eu tô vendo um povo vindo, ó. Mas esse povo tá vindo, já tem... Deve ter uns 20 minutos que esse povo tá chegando no parque e eles não chegam. Entendeu? É aí que tá o problema. Nós estamos ferrados, meus amigos. Porque isso aqui vai levar tempo. Eu tô aqui parado, deve ter uns 6 minutos só olhando. Só olhando. Pus no banheiro. Pus ali a sequência. O povo nem tá aceitando apagar mais porque eu diminuí a sequência do povo tá achando caro. 10 reais. Tá achando caro 10 reais. Isso porque eu cobrava 12 e olha lá, ninguém vai. Eu tô achando que eu vou mudar essa sequência de novo. Eu vou mudar essa sequência. Eu vou colocar o tal do rodopio alto aqui, ó. Rodopio rápido. Mas eu quero ele aqui. Isso. Faz o teste. E rezar pra ele voltar ao normal, né, gente? Porque eu ferrei com tudo mexendo na sequência dele. Olha, tem gente vindo. Tem uma porrada de gente vindo. testa logo, meu filho. Você tem que abrir que esse povo que tá aqui vai querer andar no Alceba. Ó, é um povinho legal chegando. E eu também subi a entrada do parque. A gente pus 3 reais pra pessoas, né, adultos e 2 reais pra criança, né, que é o preço do família. Vamos abrir? Opa. E eu também configurei tempo de espera pra todos os brinquedos no máximo, lotação no máximo, porque isso maximiza os ganhos, tá? Um brinquedo fica girando, agastando energia com meia dúzia de pessoas e pode diminuir os nossos lucros. Bom, parece que ressuscitamos o brinquedo. Olha aí que belezinha. Tem fila de novo. Tem gente descendo e temos lucro. Olha aí. Vamos igual a Fênix, que morre a cada 10 minutos de jogo. Ela morre e renasce da cinza. Morre e renasce da cinza. Nós somos desse jeito. E assim permaneceremos, meus amigos, por um certo tempo, até eu conseguir outro brinquedo pra atrair mais gente pra esse parque. até porque nós podemos socar 600 pessoas aqui dentro. E a gente precisa de uma montanha russa. Meus amigos, eu vou ver se eu separo até o espacinho dessa montanha russa aqui, porque o parque vai ser só esse espaço. Nem eu querer expandir, porque se for muito longe um espaço pro outro, eles vão demorar a chegar e são só 600 pessoas. Então, até aquela pessoa chegar ali, não vai ter mais gente rodando ali no parque, né? Vai estar todo mundo fazendo alguma coisa. Então, eu vou fazer, acho que essa vai ser a nossa melhor tática. Aglomerar tudo ali nesse cantinho e deixar a montanha russa aqui também próximo, ali no final do caminho. Isso aí, quando a gente puder construir nossa montanha russa, né, meus amigos? Gente, quando o tempo tá passando aqui, eu consegui chegar a um lucro bacana e eu tive aqui uma ideia de tentar melhorar a fila dos brinquedos também, porque isso vai fazer com que eles queiram andar e pagar pra estar na fila ali, independente se a fila tá grande ou não. E aqui tava aparecendo que, nossa, como assim ter uma fila meio sem sal? Porque, gente, eu falei, não, vamos colocar aqui 100%, né? 100%. E aí, eu tinha umas árvores que combinam direitinho com o cenário gigante que eu criei pra um cenário surrealista. Aí, tipo, tem 475 mil itens, então você põe uma árvore, cada uma custa quase mil reais também, você põe uma árvore e já completa 100% da fila. Mas o povo tá achando a fila sem sal. Como que eles querem mais cenários, gente? Se eles querem mais cenários, como se tá 100%? Eles querem mais cenários em volta do brinquedo? Não tem jeito, é muito dinheiro, meu bem. Mas, enfim, coloquei aqui os cenários nas duas filas, eu estou esperando ter lucro agora pra colocar nessa daqui também. E a gente esqueceu, eu esqueci, né? Da pesquisa do caixa eletrônico, né? Vamos revelar e vamos talvez já colocar. Eu não sei se vai ser uma boa, mas eu vou tentar colocar agora e ver se ele vai, né? Se vai melhorar aí, inclusive a avaliação do parque pra gente conseguir atrair mais pessoas pro parque. Quanto melhor a avaliação, mais pessoas vêm e a gente conseguir pelo menos os 600 visitantes que é permitido ter aqui nesse cenário. Gente, tô fazendo tudo pelos corpos, tá? Coloquei o caixa eletrônico aqui na beira do penhasco em tempo de cair e levar consigo o seu cliente, mas tá aqui. Vamos ver como é que ele vai ser comportado. As lojas, eu quase tô fechando essas lojas, gente, porque elas estavam dando prejuízo. Mas esse parque, olha, do nada, 415 pessoas, ele deu uns picos, tava 340, do nada foi pra 300, agora até 414 pessoas. Vamos ver se a gente chega aos mil e quinhentos. Gente, eu abri o cenário no dia que eu gravei o último, eu terminei de gravar o último, abri esse cenário e fiquei vendo o cenário aqui como é que era, coloquei aqui, mexi um pouco nos preços, bati o primeiro objetivo e até agora nada. Você tá doido, mas ó, estamos bem, estamos bem, filas longas, ó, longas, filas cheias e assim, uma galera bacana no parque. O negócio agora é aqui, quase atingindo lucro suficiente pra colocar o tal do outro brinquedo pra gente segurar mais gente no parque porque aí, ó, aí as lojinhas vão ter lucro. deixa eu ver, 61 e aqui tá zero? Gente, mas como assim? Tava agora mesmo com prejuízo, com lucro, agora tá zero? Enfim, vamos ver. Aqui ó, assim que completar aqui um lucrinho, acho que já dá pra gente ver aqui, pensar na nossa querida torre, que é sempre uma boa pedida pra um... Opa! Concluímos o desafio fácil, né? Concluímos o desafio fácil. Vamos ver. Ai gente, vamos ver como é que vai ser esse negócio que eu tô com medo da gente nunca mais sair desse cenário aqui. Nunca mais, acabou, a gente vai morar aqui nesse cenário. Bom, vou pôr a torre aqui antes que meu dinheiro caia e fazer logo a entrada e a saída, antes que meu dinheiro acabe, vamos colocar aqui entrada e saída. Fiz bem pequenininha a entrada, vamos abrir e aguardar, ó. Esse brinquedo é um brinquedo ótimo pra ter lucro porque é um brinquedo que vai muita gente e ele é caríssimo. Ele começa com R$13,50. Temos que pensar nisso ao escolher os brinquedos também, pra gente colocar brinquedos que aceitam bastante pessoas por ciclo pra que o lucro seja maior. Gente, eu vim aqui em cima ver e, ó, tá vindo bastante gente. Depois que a gente adicionou a torre, tá vindo uma galera legal. Agora eu vou cobrar R$5,02 aqui na entrada do parque. E aí isso vai também aumentar nossos lucros e eu acho que não é tão caro assim. Olha isso, gente. O povo tem que descer esse caracol todo pra chegar aqui. Por isso. Por isso. Que demora. Do nada esvazia o parque até encher de novo. Até o povo chegar é uma... É uma luta. Depois de um século a gente conseguiu... O povo conseguiu chegar aqui embaixo, né? Ó, as 527 pessoas. E a gente já pode ter uma ideia, meus amigos. de como que isso vai ser louco. E eu estou pensando seriamente em diminuir o tamanho de todas as filas para que as pessoas não fiquem presas na fila dos brinquedos. Pra que elas fiquem andando no parque porque aí eu vou por mais brinquedo, vou fazer a montanha russa e esse povo tem que estar andando nos caminhos livres fora das filas pra poder pagar em algum outro brinquedo, né? Eu vou fazer isso agora. Eu vou diminuir todas as filas pra elas ficarem bem pequenininhas. Prontinho, gente. Encurtei todas as filas. Todas as filas estão mais curtas. Essa daqui acho que foi o mais curto que eu conseguiria fazer seria isso aqui. Fiz todas bem pequenininhas. Até aqui a da roda gigante fiz bem pequena mesmo porque realmente é um brinquedo que nem tem como ter uma fila muito grande porque não vai tanta gente e de qualquer forma ela cabe muita gente, né? Não precisa dar fila grande. Aqui a mesma coisa, tudo pequenininho. E eu espero que assim a galera fique transitando e já, ó, já temos 2.500 de lucro. A gente já pode colocar até mais um brinquedinho aqui pra atrair mais gente pro parque. Vou ver aqui. Ó, a gente tem um número de adolescentes maior. Depois familiares e depois adultos. Então vamos botar um brinquedo aqui adolescente mesmo, né? Que radical. Pronto, coloquei o The Cube. Coloquei aqui onde eu falei que seria a montanha-russa mas eu acho que depois eu puxo aqui um pouquinho pra poder colocar a nossa montanha-russa. E eu botei ele aqui, gente, pra poder atrair mais gente pro fundo. Pra essa área já começar a ficar movimentada. Melhorar aqui porque a entrada do kickflip, ela vinha aqui mas aí eu trouxe ela pra cá pra ela ficar menor. E, né, pra melhorar toda essa área aqui no geral. Beleza? Gente, esse negócio vai dar dor de cabeça. 600 pessoas só que cabe no parque, né? Como ter esse lucro todo? Eu vou ter que decorar a fila pra poder cobrar mais caro nos brinquedos e a galera aceitar pagar. E pensar nessa... Em como que eu vou fazer essa... Ver se eles estão comprando, ver se eu ponho lojinha. Tentar fazer essa área aqui ficar muito movimentada. E assim, bem aglomerada. Com muita coisa. E muita gente andando pra cima e pra baixo. Tendo brinquedo, tendo lugares pra eles irem. Gente, eu abri? Não. Vamos abrir o brinquedo. Primeiro... Vamos colocar aqui o tempo de espera no máximo. Beleza. Vamos abrir. E agora, com todos esses brinquedos, eu acho que a gente vai estabilizar um lucro pra gente poder pensar aí na montanha-russa. Pra gente já garantir também. Ó, já temos um lucro mensal de 2.500. Agora eu preciso de um lucro mensal de 3.500. Mas, gente, não vai ser tão complicado assim, não. Não vai ser tão complicado assim, não. A gente faz a montanha-russa que ela vai dar bastante lucro. Depois a gente pode até tirar, fechar um brinquedo, deixar só ali a montanha-russa ou um brinquedo e uns 2, 3 brinquedos e a montanha-russa porque a montanha-russa ela recebe muita gente. Então, assim, uma montanha-russa já dá só ela 4 mil de lucro. 5 mil. Né? Se a gente fizer uma montanha-russa bem bacana com vários trens, né, digamos. Que aí vai... E aí a gente fecha os brinquedos pra o fluxo da montanha-russa aumentar também. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Pra esse episódio eu vou ficando por aqui pra não ficar muito longo. Agradeço aí a presença de todos vocês e é claro, não esqueçam de macetar o like porque like dado é canal abençoado. E aqui vai o meu abraço apertado aos membros do canal que me fortalecem aí de um jeitinho especial. Duque, Princia Oliveira, Jeff Reis, Tamara Cabral, João Pedro, Edgar Soares, Thomas Cesar, Michel, Camarão, Rayane Aisla, Mookie Foster, Gabriela Rezende, Lorde Leprechal e Samir Neri. Um beijo, meus queridos. E ó, tô pensando aqui numa forma de melhorar aqui essa essa lembrança de vocês todos os vídeos porque, né, já tá grande a lista. Imagina eu falar isso tanto de nome toda vez, eu já tô pensando aqui em como que eu vou trabalhar isso. Beleza, meus queridos? Vejo vocês todos aí no próximo episódio. Fui!